Minuto Verde. Os veículos elétricos foram parte, sem dúvida, da mobilidade urbana sustentável do futuro. Sem emitirem poluentes no local, com baixo ruído e também com baixas emissões de dióxido de carbono, responsáveis pelo aquecimento global e alterações climáticas, se a eletricidade for produzida a partir de fontes renováveis, como é o caso já muito significativo em Portugal, então estamos a caminhar para menores impactos no ambiente. As marcas estão a fazer investimentos tecnológicos e inovadores que permitem gastar menos na climatização, aumentar a autonomia e também baixar o preço ainda elevado. Daí que vale a pena fazer contas, nomeadamente porque nos postos de carregamento a eletricidade ainda está a ser oferecida e este pode ser o seu contributo para uma mobilidade mais sustentável.